A rede pública de saúde passa a oferecer aos usuários do Sistema Único de Saúde um novo tipo de diagnóstico para AIDS. É o teste oral que já está sendo distribuído aos estados pelo Ministério da Saúde. No teste oral não é necessário furar o dedo ou tirar sangue, como nos testes rápidos e tradicionais já disponíveis nas unidades de saúde do país. O resultado sai em até 30 minutos. Quando dá positivo, a pessoa é encaminhada para diagnóstico e tratamento. No início deste ano, o Ministério da Saúde enviou aos estados cerca de 140 mil testes. Eles já estavam sendo utilizados dentro do projeto Viva Melhor Sabendo, uma parceria do Ministério com 60 organizações da sociedade civil de todo o país. Em todo o Brasil, cerca de 14 mil pessoas já fizeram o teste de HIV por via oral. 381 deram resultado positivo para a doença. Desse total, 43% nunca haviam feito teste de HIV na vida.